Música Direção Nacional Transporte Terrestre, Há rua, ralo, manutenção, bacina e trânsito, Iha, capital dele. Dadaune, governo, lhe o se ministério do transporte na comunicação, Direção Nacional Transporte Terrestre, Há rua, ralo, manutenção, bacina e trânsito, Iha, capital dele, julio, estrada, protokolo, sida, tambah horário visita Papa Francisco, Timor Leste, falta fulengi dao balu. Há dia, sinais, ramei, estragus, Há dia, fruta, filo, pali, tambahou, dia, sesantuk padrinha, maia, putembro, larang, Mereka, usia, amia, perpunyante, para sampaikan, sinais, ramei, estragus, dia, maria, maria, filo, pali, terrami, estragus, lameka, filo, pali, ornama, wanku, mas, hari, dari, hari, fat, fat, teman-teman, 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 atur visita Papa, dulu, hasilnya, diri dama teman-teman, paya, pantai kalapa, mahal, tersirah paya, paya, ccd, paya, tlaskur, jadi, emang, amba, hari, fat, caranya, iya, mabelo, min, cumpah, terrami, kari, pancernya, dan, jauh, dan, jauh, mau, sama, hari, ame, agar, lawene, sami, ya, trasi, trai, agar, kat, ni, ya, lang, duang, ni, ya, beriwane ya lu'a Obrigado por assistir.